Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Arbilions, estamos na segunda parte do nosso terceiro episódio. Eu acho que eu estou cometendo um pequeno erro aqui, que é no tocante a essas casas aqui, eu estou fazendo as casas muito na beira do mapa, eu deveria estar fazendo essas casas aqui mais para cá, deveria estar puxando isso aqui mais para cá, mais para esse lado, porque eu não tenho como defender se o bicho pegar aqui. Então vou adiantar uns muros aqui, porque é normal do jogo sair, como se diz? Hordas de zumbi, do nada, correndo, do canto do mapa. Caramba, não consigo construir outra aqui porque já tem uma ali. E aqui eu consigo, eu consigo pegar mais madeira, quanto mais madeira eu pegar, melhor. Vou tentar dar uma... Aqui eu vou avançar para cá. Vamos limpar essa área aqui. Como é que está aqui? Eita, o bicho pegou ali embaixo. O trem chegou na estaciona. Aqui mais madeira chegando. Vamos pegar mais madeira aqui. O que está acontecendo aqui, mano? Aí, avança aí. Atenção, o bicho completado. Eu não estou gostando disso aqui. Ih, foi um erro. Atenção, o bicho completado. Sim. Vou fechar toda essa área aqui, mano. Até onde vai aqui o limite da torre. Olha lá, ó. Ó a malandragem. Passaram? Passaram aqui, ó. Droga. Consegui pelo menos extrair eles aqui com... Vocês vêm pra cá. Ajuda aqui. Cadê os outros? Ó, ele vai direto na casa. Segura, 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 segura. Não deixa bater na casa, não. Não, 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 não. Ajuda. Ajuda-me. Não. Não, mano. Meu centro da cidade. Peraí, vamos ver se dá pra voltar. Não, 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 não. Será que aqui é um prejuízo do caramba, né? Estão atacando meu... Vai, mano, limpa aí. Tem mais ninguém pra ajudar aqui? Tem bastante gente aqui, mano. Ajuda a nós. Será que dá pra voltar ainda? Será que dá, hein? Dentro da cidade é resistente. Mas é o maior prejuízo já, mano. O jeito que aconteceu aqui, agora já lascou tudo o jogo. Viveram correndo pela lateral, mano. Deve ter me fechado melhor. Pouca tecnologia. Se tivesse balista, tava tranquilo. Sim. Vamos fazer o seguinte, então. A gente consegue aprontar aqui. Oh, mais ordens. Morreu um monte, mano. Não tem outras unidades para se preocupar? Aqui é 24. Você de novo? Tem recurso no mapa? Recurso pra pegar no chão? Pegar metade desses arqueiros aqui. Nossa, fizeram a limpa aqui em cima. Ok. Eles estão infectando nossas construções. Sim. De novo. Aqui, ó. Droga. Quebraram minha torre. Ajuda aqui, mano. Oi, é só encostar na casa. Aê. O que você quer agora? Agora... O que? Tá difícil. É um pesadelo. É um pesadelo. Faz mais gente. Eu não consigo me fechar assim, mano. Assim eu... Assim eu vou me lascar. Fazer o seguinte. Vou murar aqui, ó. Vou murar. Vou murar essa área aqui. Eu não tenho como pegar muita madeira. O que? Vou me dar uma boa. Meu pão e a arroz estão pronta. Eu deveria fechar aqui, ó. O trem chegou na estaciona. Deveria fechar aqui. Deveria não, vou fechar. Vou fechar aqui, ó. Passar essa torre pra dentro Não tá bom Não, mano, era pra você estar dentro da torre Tá lá, porque eu tenho que fechar Não sei como, não sei como proteger isso aí Isso aí, passaram aqui Tem que fechar isso aqui Ó, meu erro aqui, já até vi Eu devia ter fechado aqui Devia ter fechado aqui Fechado aqui Fechado aqui Você pega essa parte aqui de dentro Toda pra mim Eu fui zóiel Não devia ter construído aqui pra fora Não deveria Vamos lá, vamos ver até onde vai Aqui já vai dar ruim de novo Já estão entrando de novo aqui Tem que chamar ajuda Mesma coisa de novo Tá vendo, ó Eles infectam e não para mais, ó Ajuda Não, eu tô atacando meu... Não Ataquei minhas próprias casas Esse aqui é o correto Fecha aqui Nossa Deu ruim de novo Eles vêm direto pro centro da cidade E lá vai eu de novo Tentar recuperar O que? Roger Essa área aqui eu vou deletar toda Não, vai tudo Olha lá E aqui também, ó Cerrado isso aqui Dar uma pausa aqui Reconstruir o que dá pra reconstruir Pegar Um pouquinho desses arqueiros aqui Mandar pra cá E aí eu consigo me fechar aqui, ó Pegar essa parte aqui Toda pra mim aqui, ó Fechar um muro aqui na diagonal Pensar Tem que ser inteligente aqui Não pode ser A moda caralha não O bagulho tem que ser Metade de vocês Pra cá E aí eu vou E ficou um monte de parada aqui Falta mão de obra Então falta casa Com as casas aqui Com as casas num lugar seguro, né? Usar a cabeça Droga Opa, quase deletei As 75 casas de uma vez Fechar aqui Vamos lá Dá tempo ainda Mas a gente tem ainda Muitos dias ainda pela frente Mas estão Batendo aqui, não estão? Cadê? Oh, mais ordens Vamos construir aqui Umas duas torres E aqui E vocês continuam avançando Aí, vai avançando Vai avançando Você de mão de obra Aí, chegou o trenzão Bem na hora Ok É, vamos primeiro Consertar as coisas Aqui é o canto do mapa já De novo Beleza A comida Você vai me pagar por isso, certo? O que? Oh, aqui nós vamos de novo Aí, beleza Conserto Conserto todas as casas aí Sobe pra cá Vamos fazer mais uma antena Aqui Pra ligar naquela outra ali Continua consertando as coisas E aqui eu tenho que subir Um muro Vou dar uma antena aqui também Consertar essa antena aqui Aí Ótimo Aí eu Levanto aqui na diagonal aqui E aí eu fico safe de novo Com essa área de dentro aqui De novo toda pra mim Tá vendo? Até Só prestar atenção Que você se arruma, mano Pode Eu fiz besteira Eu joguei errado Joguei muito errado É ouro? É ouro Então me dá já, mano Ok, vamos fazer isso Entendeu O que? Sim Uma nova tarefa Mas a limpa Não, eu estou brincando O que? Sim O que você quer agora? Mais tropa De novo Onde foi agora? É aqui É aqui Onde foi? É aqui, ó Bom, enquanto ele estiver longe das casas, tá bom Estou arrumando, estou arrumando Estou arrumando as casas Calma aí O que você quer agora? Uma nova tarefa Minha arroia e minha arroia estão prontas Minha arroia está prontas Minha arroia está prontas Eu estou conseguindo limpar o mapa inteiro Pelo menos Você de novo? Great Aí, beleza Vamos voltar para a limpeza Tá limpo tudo aqui? Corre aqui para finalizar E aí, eu vou fechar essa área E aí, eu vou fechar essa área aqui Pode ser Fechar aqui Fechar aqui E aqui, mano Tem que fechar aqui Mas e a entrada aqui do trem? É gigante essa entrada aqui Minha arroia e minha arroia estão prontas Ok Mais rápido que minha arroia Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui E aqui tem que pôr muro, né? Minha arroia e minha arroia estão prontas Ok, estamos conseguindo voltar para o jogo Não tem mais nada para consertar Caramba, quase tomei um GG de novo, mano Minha arroia e minha arroia estão prontas O que está acontecendo? Algum infectado por aqui? Toma a tropa Toma a casa Eita Minha arroia e minha arroia estão prontas Olha que porcaria de caminhozinho aqui Estranho para o coração Great Atenção A construção completa Atenção A construção completa A construção completa Atenção A construção completa Isso melhor ser bom Finaliza aqui Minha arroia e minha arroia estão prontas Consigo fechar aqui E aí eu consigo me proteger com torres Eu vou começar a preparar as torres já Duas torres aqui Duas torres aqui Vai até ter feito a torre aqui, né? Mais torres Preciso de mais torres Mais torres Preciso de mais torres Preciso de mais torres Depois aqui Atenção A construção completa Minha arroia e minha arroia estão prontas Essa área aqui Tem zumbi ainda aqui, mano Mano, eu acho que o mapa está limpo Agora é só fortificar a cidade Agora é só a fortificação Só São cinco em cada, né? Ou quatro Vá lá Lá em cima Você vai me pagar por isso, certo? Sim Está vendo? A gente não pode ver uma brechinha que eles Entra vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Ótimo Aí, beleza Vou fechar essa área aqui agora Preciso de torre Aqui, uma torre aqui Não sei se essa frente aqui Vai ser ruim, hein, mano? Só se eu fechar aqui em linha reta E depois descer aqui Mas Não está bom não Deixar ali Estou enchendo minha madeira de uma vez Cada Olha lá Mais 66 de madeira Começar A fortificar para valer mesmo Mais uma torre aqui Para eu poder finalizar Onde mais? Aqui Essa parte que eu vou deixar aberto mesmo Vou pôr uma torre aqui Para eu poder Fechar essa parte E agora eu começo a fortificar Para valer Faz comida, né? Faz tempo que eu não faço comida Onde der para fazer comida Aí faz, mano Estou largando o dedo aqui É Praticamente é isso aqui Não tem água, né? No mapa Eu não tenho fazenda Não tenho como pesquisar E aqui eu vou fechar Nessa reta aqui Certo? E é tudo nosso Atenção O edifício completado 80 de comida Agora é loucura Fecha aqui Fecha aqui Aqui eu ainda não decidi O que eu vou fazer, mano O problema é não saber Da onde vai vir o ataque, entendeu? Esse é o maior problema O material Mas agora aparentemente A gente já está seguro Já de novo Agora é só pegar madeira E ir fortificando Mas o ideal mesmo Seria o muro de concreto, né? Daí tem que pesquisar Então aqui que eu ainda não decidi Ainda, mano O que eu vou aprontar Mas eu acho que eu vou fechar aqui, ó Fechar aqui assim Ok, dia 35 O mapa está limpo Energia Sem bagunça Sem bagunça Sem bagunça na minha cidade Fazer dois de energia O material Acabou a mão de obra Olha lá Eu não fiz as torres aqui ainda Tá vendo? Eles vêm do nada Madeira Pegar mais madeira Pegar mais madeira Pão de obra Casa Cuidado para as casas Não travar a passagem Das tropas, viu? Deixar aqui Negócio de ter pouco espaço No armazém É uma porcaria Quatro ali Quatro aqui Quatro vêm pra cá Quatro pra cá Vou olhar isso aqui Você vai pagar Me pagar por isso, não é? Aí, ó Ainda bem que eu pesquisei torre, hein Passa nada aqui, mano Um pouquinho aqui Não passa nada Vai, soldado Não, aqui não Burro Só dá pra fazer três fileiras, tá? De muro Com a madeira Isso melhor ser bom Minha bota e arroz estão prontas Minha bota e arroz estão prontas Se vier, veio Aí Vamos trazer pra cá alguns E essa parte aqui ainda está uma incógnita do que eu vou fazer Fazer esse muro Esse portão aqui é assim, ó É Ó Ó Ó Ó o buraco no muro aqui, ó Minha bota e arroz estão prontas Aí Mais casa Dobrou seis Comida aí Aproveita é quatro Minha bota e arroz estão prontas Atenção Building completed Atenção Building completed Atenção Building completed Tô fazendo isso aqui, mano Tô Pra ficar vendo Sem saber de onde vai vir As ondas E aí Qualquer coisa Eu vou trocando Os arqueiros de lugar Né Onde for ficando fraco Eu vou botando o arqueiro Forçando os muros Olha lá Dá até dó Aí, beleza Menos 15 de comida? Tá reparando Fazer o seguinte Comida pro lado de fora E aí só vai reparando Dia 39 Precisa de ouro aqui Alguns aqui Aqui no meio Aqui na ponta Um pouquinho aqui também Fechar esse muro aqui logo Vai virar bagunça aqui Cabe uma torre aqui Três de comida ainda Ok, 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 beleza Tome tropa Tome muro Tome comida Corre aqui Corre aqui Eu vou fazer várias cabanas Vou pegar comida pelo lado de fora Porque o maior problema mesmo É quando os zumbis atacam as casas As casas que geram muito Muitos zumbis, muitos infectados Nas casas As construções também geram Mas nem tanto O muro tá extremamente fraco Beleza, vamos fazer mais comida Praticamente Da parte de fora do mapa Eu peguei pra mim Aí fica excedente de população Entendeu? Não preciso Depois que já tiver a população Que se dane o resto Não tem espaço pra construir casa Não adianta querer ficar organizando Certinho não Porque não tem o que fazer O meu medo aqui nesse mapa É de onde vai vir Preciso de 600 de população Não é isso? Condição de vitória 600 Você vai me pagar por isso, certo? O trem chegou na estaciona Vou tirar essa casa daqui Essas construções aqui de dentro Tá faltando? Ê Energia Atenção A construção A construção Atenção A construção A construção A construção A construção A construção A construção Nosso construção Estão sendo atingidos Olha lá É isso que eu tô falando Tá vendo? Não tem problema Lá de fora Só que eu preciso Eu não tenho nada pra me proteger ali Não fiz torre aqui Aí Mais porto com uro E aí Tá vendo? Eu só reparo aqui Estão passando aqui Você de novo O que? Entendi Isso Deve ser bom Great Tão travado aqui O que? Sim O problema é de fazer as casas Meio bagunçado Tome e tropa Você de novo Vai isolar aqui Por trás Aqui Ninguém tentando entrar não Tem sim Fechei aqui Fechei aqui Tem torre Tem torre aqui Mais torre aqui depois Aí eu vou trocando As tropas de lugar Posso consertar tudo de novo E voltar de novo Ativo outra vez 43 43 dias Ou será que não tem Última wave Ah, se não tiver Última Ou falta Falta casa Preciso terminar as casas De 600 de população Até o dia Tempo para completar a missão 48 dias É isso mesmo Acho que não tem Final wave Nesse mapa É o desafio mesmo É só a população Se for Tá tranquilo Já tá Sinalizar aqui Os 600 de população Agora Só falta o trem O trem está chegando Para trazer os últimos Até que não foi tão difícil Quase morri Suave 6 anos de população Ah, eu tinha até o dia Ah, entendi Quanto mais rápido Eu fiz essa população Quanto mais rápido Eu terminava Ok Pontuação máxima Aqui então A gente se vê No próximo episódio Até que não tá tão difícil Não Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo